O que eu tenho pra te falar hoje é muito importante. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre valorizar a sua audiência e fazer o cliente e não uma venda. Você sabe a diferença entre ter um cliente e não apenas uma venda? Oi, meu nome é Patrícia Angelo e esse aqui é o canal Marketing Digital Descomplicado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nos meus quase 3 anos trabalhando com Marketing Digital, eu já vi muita gente que está interessada só em vender e acaba recomendando qualquer coisa pela audiência. Também já vi pessoas que se importam demais com os resultados de outras pessoas e querem realmente ajudar. E também já vi muita gente que depois que faz uma venda não se importa mais com quem comprou esse produto. Por que eu quero falar sobre valorizar o cliente com você? Porque uma pessoa que comprou com você hoje pode muito bem comprar com você novamente amanhã. Isso é claro se você se mantém em contato com essa pessoa e continuar valorizando a sua audiência. E aqui entra a importância de criar lista e eu já falei sobre isso aqui no canal. Provavelmente você já entrega bônus em forma de agradecimento por essa pessoa ter comprado algo através do seu link de afiliado. Mas você precisa continuar prestando suporte para essa pessoa. E afinal de contas, ela é um iniciante como você já foi um dia. E dependente do seu nicho de mercado, você precisa entender que você está lidando com pessoas e não com máquinas. Você precisa entender que as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm dores, as pessoas querem soluções. Talvez você pense assim, mas eu já recomendei uma solução maior do que a que eu entrego aqui. Sim, mas você precisa dar continuidade na comunicação com o seu cliente. Porque se você resolver recomendar qualquer produto, essa pessoa não vai mais comprar com você. Se você não responder a sua audiência, se você não responder e-mail, se você não prestar suporte, você vai com certeza perder todos os seus clientes. E vai acabar queimando o seu filme na internet. Esse vídeo é um vídeo rápido, é um vídeo de conversa que eu quero ter com você que está iniciando agora. Para você pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Imaginar que você também poderia estar lá. Ao recomendar produtos para a sua audiência, recomende produtos que realmente vão trazer a solução para os problemas. Não pense só no financeiro, quanto você vai ganhar recomendando aquele produto. Pensa na qualidade do produto. Eu já recebi propostas inúmeras de pessoas que lançam produtos na internet. E às vezes eu avalio esse produto, eu tenho acesso a esse produto. E se esse produto não ficou bom, eu não recomendo para vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Não pense no financeiro. Pense na pessoa que vai consumir aquele produto, que vai consumir aquele conteúdo. Imagine se você gostaria de consumir aquele produto. E após comprar algum produto de alguém, qual suporte você gostaria de ter? Bom, antes de eu me despedir de você, eu estou deixando aqui abaixo na descrição do vídeo, o link de o e-book gratuito para você baixar com os 9 passos fundamentais para você começar a trabalhar pela internet, tá bom? Então clica aqui na descrição do vídeo, que também tem outros conteúdos que eu recomendo para você que é iniciante no marketing digital. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Foi uma dica rápida, mas eu acho que foi uma dica útil. Se você curtiu, clica no like, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!